Caraca, meu! Que top, né? Muito, muito top! Excitador, né? Ei, porra! Abre aqui, Dozeno! Abre aqui! Ó meu cria! Abre aqui, cria! Ei, Russo! Abre aqui, Russo! Ó minha linha! Chifrudo! Abre aqui, porra! Tá precisando de mochila, mano! Vocês tem quantidade? Porra! Tomar no cu! Fala aí, cara! O que que é? Abre aí, abre aí! Abre o que, cara? Abre ele! Abre o que, irmão? Olha o portão aí, namorado! Pra quê? Pra quê? Tá sozinho, mas só eu! Vá ajuda aqui, irmão! Dá rolê! Cochila! O que que ia fazer aqui? Cartel, viado! Você da onde? Cartel! O que 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 é, irmão? O fuzil pra cima! O cara é bravo! Mini rapariga! Tomou no barco! Toma, viado! Vamos xingar ele! Dá o ar, o café! Ah!